12 casas em que Jesus entrou. Eu vou te apresentar aqui as 12 casas que Jesus entrou e te mostrar o que foi que aconteceu. Esse é um vídeo de reflexão. Tenho certeza que Deus vai falar contigo hoje, agora e fique até o final, porque lá no final estarei fazendo uma conclusão e trazendo uma reflexão. Tenho certeza que Deus vai falar contigo, tá bom? E para fazer com que esse vídeo chegue um pouquinho mais longe, quero te convidar a deixar aqui o seu like. Coloque aqui nos comentários, é forte, tá bom? Coloque aí, tá certo? Tem crente que gosta muito de usar essa expressão, é forte, né? Coloque aqui embaixo, é forte, assim o vídeo chega mais longe, porque é um vídeo que tem muito comentário. O YouTube pega o vídeo e papoca pra frente, tá bom? Então, 12 casas em que Jesus entrou. É claro que Jesus entrou em mais casas durante a sua vida, mas a palavra de Deus revela 12 casas que ele entrou e algo incrível aconteceu, tá bom? Vamos comigo. A primeira casa que Jesus entrou, que a Bíblia Sagrada revela, foi em uma casa em que estava acontecendo um casamento em Canadá, Galiléia. Esse texto está em João capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Você pode ler aí na sua Bíblia. Lá Jesus transformou água em vinho. Nessa casa, Jesus revelou o seu poder para fazer milagre. Ele revelou o seu poder para transformar. Nessa casa, Jesus mostra que tem poder para transformar. Ele transformou a minha vida. No dia 22 do 2 de 2012, Jesus foi em um povoado por nome de Carnaíba, aqui no município de São Francisco do Maranhão. Ele entrou lá através do evangelho, através da pregação e mudou a minha vida. De lá pra cá, eu sou outra pessoa. Ele me fez uma outra pessoa. Irmãos, eu parecia uma alma penada. Eu parecia uma alma penada, sem Deus na vida, mas Jesus entrou na minha casa e me transformou. A Bíblia fala, é de mais uma casa. Ele entra na casa de Pedro. Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Jesus entrou lá e curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Pedro não tinha raiva da sogra dele, não é? Ele levou Jesus lá e quando Jesus chegou, através de um simples toque, Jesus fez aquela febre e ia embora. Aqui nós aprendemos que Jesus tem poder para resolver desde o menor problema até o maior. Tem pessoas que dizem assim, ah, Deus só resolve os problemas gigantescos. Não, meu irmão. Jesus pode resolver desde o menor até o maior problema. Amém? Ele pode agir, pode fazer o milagre, porque Ele é Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Essa foi a terceira casa em que Jesus entrou e nessa casa Ele revelou o seu poder de cura, louvado seja o santo nome do Senhor. Mais uma casa em que Jesus entrou e aconteceu algo incrível foi em uma casa em Cafarnaum, quando a palavra fala em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26, quando a palavra fala que colocaram um paralítico colocando pelo teto da casa, não é? Colocaram aquele homem, desceram aquele homem pelas cordas, não é? Fizeram ali uma maca improvisada e Jesus fez aquele homem caminhar na frente de todo mundo. Meu irmão, Jesus tem poder para fazer milagre. Aquilo que você acha que é impossível, para Deus é café pequeno, Ele é todo poderoso, só entregue tudo para o Senhor e confie nele. Amém? Ele é fiel, louvado seja o santo nome do Senhor. A quarta casa em que Jesus entrou, Jesus entrou na casa de Levi. Vai vendo, porque lá no final eu vou arredondar tudo. Aguenta aí, no nome de Jesus. Jesus entrou na casa de Levi, Lucas capítulo 5, do versículo 29 ao 32, e lá Jesus mostrou que pode salvar o arrependido. Aleluia! Foi nessa casa, na casa de Levi, que Jesus disse a famosa frase, quem precisa de médico não são os são, mas sim os doentes. Quem precisa de Jesus, quem precisa do médico Jesus, é quem é doente, louvado seja o santo nome do Senhor. É quem é pecador, quem tem a doença do pecado, pecador, precisa de Jesus. Que mensagem gloriosa ali Jesus falou. Amém? Glória a Deus! A quinta casa em que Jesus entrou foi a casa de Simão. Essa passagem se encontra em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 46. O editor agora vai cansar, né? Vai cansar de botar referência aqui no canto. Mas é pra você anotar tudo, lê aí na sua casa. Na casa de Simeão, Jesus, mais uma vez, mostra o seu poder para perdoar o pecador arrependido. Uma mulher chegou ali, irmãos, e ela não parava de chorar os pés de Jesus, de ungir mesmo os pés de Jesus e Jesus disse, Simão, eu entrei na tua casa e você não fez nada disso, mas essa mulher não para de fazer isso, ela não para de me adorar. E Jesus olhou pra aquela mulher e Jesus disse, filha, os teus muitos pecados estão perdoados. Vai e não peca mais. Nessa casa, Jesus revelou que tem poder para perdoar o arrependido, aquele que busca solução para o seu pecado. Aquele que reconhece Jesus como rei, aquela mulher estava reconhecendo Jesus como rei. Meu irmão e minha irmã, se você está arrependido do seu pecado, tem salvação pra você, tem perdão pra você. A Bíblia Sagrada diz, filhinhos, não pequeis. A recomendação é pra não pecar, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. E o nome desse advogado é Jesus. Esse advogado nunca perdeu uma causa e não vai ser a sua que ele vai perder. Se você estiver arrependido, tem salvação pra você. Não se engane, não vá ouvir aquilo que o diabo tem dito. Jesus pode mudar a tua história. Louvado seja o santo nome do Senhor. A sexta casa em que Jesus entrou e queremos aqui apresentar nesse vídeo. Jesus entrou na casa de Jairo. Está escrito em Lucas 8, do versículo 41 ao 56. Aquela menina estava doente. A filha de Jairo. Jairo era uma pessoa importante. A Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga, não é? Era uma pessoa do alto escalão, mas ele foi atrás de Jesus. Quando ele chegou até Jesus, tinha muita gente ao redor de Jesus. Claro, porque Jesus era uma pessoa muito popular. Por onde passava o povo ia atrás. Tinha aqueles que acreditavam que Jesus era o filho de Deus. Tinha aqueles que queria mesmo. Era só receber o seu milagre. Tinha os curiosos que queria só observar. Já outros iam só para criticar. Meu irmão, quando a pessoa é de Deus, ele sempre tem muita gente por perto. Nem sempre são amigos. Muitas das vezes tem aqueles que vão só para prejudicar ou só para curiar mesmo. Se você é uma pessoa que Deus usa, não se engane. Pode ter muita gente por perto te aplaudindo, te seguindo nas redes sociais. Mas não quer dizer que esse povo todo acredita em você e acredita no seu ministério. Então, se Deus te usa, fica vivo. Fica vivo, vigia no nome de Jesus. E Jesus foi lá. Chegou os portadores dizendo, não incomode mais o professor. Não incomode mais o mestre. Porque a menina acabou de morrer. Mas Jesus, ele foi mesmo assim. Glória a Deus. E quando Jesus chegou lá, meu irmão, Jesus trouxe aquela menina de volta à vida. Algo incrível aconteceu, não é? Aquele velório aí foi desmanchado. Primeiro o povo riu de Jesus, mas depois todo mundo teve que reconhecer que a menina voltou à vida novamente e ficou comendo. A Bíblia diz que ela ficou comendo ainda, não é? Ficou comendo porque ela já estava boa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui nessa casa, Jesus, ele revelou o seu poder para fazer o impossível. Aqui ele mostrou o seu poder sobre a morte. Louvado seja o santo nome do Senhor. A sétima casa que a Bíblia fala que Jesus entrou foi a casa de Marta e Maria. Está escrito em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. E ali Jesus mostrou que é muito importante darmos primazia para aquilo que ele está falando. A Bíblia diz que Marta ficou na cozinha cuidando das panelas, fazendo comida. Claro que aquele era um trabalho importante porque Jesus estava ali. Jesus andava com muita gente. No total somava 13 pessoas somando com Jesus. Mas Maria, ela fez questão de escolher a melhor parte. A Bíblia Sagrada diz que Maria ficou aos pés de Jesus. Irmãos, ficar na cozinha era também importante porque alguém precisava fazer a comida. Amém? Mas tem hora que a cozinha pode esperar porque Jesus é mais importante. Amém? Maria é o exemplo da pessoa que deixa tudo, que para tudo só para ouvir a voz de Deus. Será que você tem dado essa prioridade? Será que você tem dado, aleluia, essa primazia para Deus? Meu irmão, é tempo de ouvirmos e darmos prioridade para a Santa Palavra de Deus. E se você, assim como muitas pessoas, tem dificuldade para compreender a Santa Palavra do Senhor, nós estamos com um curso de interpretação bíblica onde eu apresento de forma prática, objetiva mesmo, o que você precisa fazer para entender a Santa Palavra do Senhor. São dicas importantes para interpretar a Palavra e não cair em heresias e nem fazer heresias também. Tá certo? Conheça aqui na descrição. Terei o maior prazer em receber você como um de nossos alunos. Tá bom? Tem vaga ainda, é só entrar, é só clicar aí no link da descrição. A oitava casa que Jesus entrou e queremos apresentar aqui nesse vídeo. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Tá escrito em Lucas 19, do versículo 1 ao 10. E ali Jesus salvou. Zaqueu que tinha uma vida errada, uma vida torta, não é? Quando ele recebeu Jesus na casa dele, quando Jesus visitou aquela casa, a vida daquele pecador foi mudada. Meu irmão, isso acontece, né? Tem gente que anda por aí como se fosse uma alma penada. Você vê-lo na rua, você dá até vontade de dar um pão para a pessoa. Pega aqui um pão, come pessoas com um semblante caído, com olhar de desespero mesmo. É falta de Jesus. Quando Jesus entra nessa casa, a vida dessa pessoa muda radicalmente. Glória a Deus. E foi o que aconteceu com Zaqueu. A nona casa que queremos apresentar aqui nesse vídeo. Jesus entrou na casa do cenáculo. Jesus entrou no cenáculo. E a Bíblia fala em Lucas 22, do versículo 10 ao 14. Ali Jesus celebrou a Páscoa e celebrou a ceia. Amém? Ali naquela casa, Jesus falou que um dos doze era traidor. Ali Judas foi revelado como traidor. Mas ali a palavra fala que depois de ter acontecido tudo isso, Jesus sabendo que a morte estava próxima, Jesus cantou um hino. Meu irmão, que exemplo. Nessa casa, nesse cenáculo, Jesus nos mostra, Jesus nos revela que é possível ainda cantar. É possível ainda adorar a Deus no seu momento mais difícil. Eu não conheço os seus problemas, as suas lutas, os momentos difíceis que você passa durante o seu dia. Talvez você seja o único cristão da sua casa. Meu irmão, mas adore a Deus. Minha irmã, adore a Deus. Jesus mostrou que é possível ser crente no nosso pior momento de vida. Amém? A décima casa que Jesus entrou. Jesus entrou na casa de Caifás. A palavra fala, é aqui em Mateus 26, versículo 57. Ali naquela noite, Jesus foi interrogado. Levaram Jesus para a casa de Caifás. E quando chegou lá, ele foi interrogado. Mas ali naquela casa, Jesus falou algo glorioso. Mesmo estando preso, não é? Por conta de nossa vida, Jesus disse, olha, eu vou voltar um dia, aleluia, e vocês vão ver o filho do homem glorioso. Ali Jesus falou de sua vinda em glória, quando todo olho o verá. Amém? Glória a Deus. Ali naquela vinda, como sabemos, Jesus vai vir com a sua igreja, e vai vir glorioso, e todo olho o verá. Glória ao santo nome do Senhor. Jesus estava dizendo, olha, o homem que vocês prenderam, o homem que vocês estão interrogando, como se fosse um bandido, é o filho de Deus, e um dia vai voltar glorioso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais uma casa em que Jesus entrou. Jesus entrou em uma casa, em Emaús, está escrito, em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35, ali Jesus, depois de ter voltado à vida, ele parte o pão, e a palavra fala que quando ele parte o pão, ali na mesa, com os seus santos, a palavra fala que ele desapareceu. Agora, imagine, você está à mesa com o próprio filho de Deus, sem saber, e de repente, quando ele dá graças, os que estavam ali tiveram os seus olhos abertos, e conheceram que era o próprio Jesus. Eu acredito que depois que Jesus desapareceu, talvez eles nem comeram direito, porque a alegria foi grande demais, e foi só o comentário. Rapaz, o nosso mestre voltou à vida e está ressuscitado. Glória a Deus por isso. E a última casa que queremos apresentar nesse vídeo, e que Jesus entrou, claro que ele entrou em mais casas, mas a palavra revela essas 12 que queremos aqui fazer, essa introdução desse vídeo, tá bom? Casa de número 12, Jesus entrou na casa dos discípulos. A palavra não dá muito detalhe sobre essa casa, está escrita em João capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Os discípulos estavam reunidos, claro, com medo, tinham matado o próprio mestre deles. Jesus já tinha dito, se fizeram isso com o ramo verde, o que não farão com o seco? Eles estavam com medo, mas a palavra diz que Jesus aparece lá depois de ter vencido a morte. Aqui nessa casa, Jesus mostra a sua glória. Aqui nessa casa, Jesus mostra que, de fato, tudo o que ele falou era verdade. Ele era o próprio filho de Deus e venceu a morte para a glória de Deus e para a nossa alegria. Irmãos, eu fiz esse breve resumo só para te falar. Se Jesus fez tudo isso em uma casa em que ele apenas visitou, O que é que ele não faz na casa em que ele está morando? Deus está morando conosco. Nós somos a casa do Senhor. A palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus está conosco. Nós somos a casa de Deus. Agora, imagine se Jesus fez tudo isso nessas casas em que ele apenas entrou. O que ele não pode fazer na tua vida se ele está morando em você? Deus está conosco através do seu Espírito Santo. Em todas estas casas, Jesus revelou a sua glória. Jesus revelou o seu poder. E ele era apenas visita. O que ele não pode fazer na tua vida, sendo você casa de Deus? Meu irmão, é só continuar na presença do Senhor. Deus, ele não está nos visitando. Como muita gente prega por aí, Deus vai visitar hoje a tua casa. Não, Deus não visita a casa de crente. Deus mora com o crente. A palavra está falando em João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não é um morador. Ele é agora o dono da casa. E essa é a nossa maior missão. Deixar Jesus ser, de fato, o dono da casa. Meu irmão, quando Jesus entrou na nossa vida, nós agora saímos da cadeira de dono da casa e deixamos Jesus agora governar. Jesus, agora não é mais a minha casa e minhas regras. Não. Agora a casa é sua e as regras são suas. Eu vou me vestir como o Senhor quer. Eu vou falar o que o Senhor quer. Eu vou tratar de negócio como o Senhor quer. A casa agora é sua. Meu irmão, agora Deus é o dono da nossa vida. Nós nos entregamos a ele de verdade. Essa é a nossa missão. Deixar Jesus governar. E para isso é necessário entregar a chave da casa para Jesus. Jesus, agora a casa é sua. Toma de conta. Me ajuda a andar na tua presença. Me ajude a renunciar à minha carne. Porque todo dia a carne vê, a manda a gente tirar Jesus do trono e se sentar no trono. Mas não podemos fazer isso. Porque a palavra fala que aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne com os seus desejos. Louvado seja o santo nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele já falou, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É deixar Jesus governar. É estar com a natureza crucificada. Não é fácil, mas é possível deixar Jesus continuar sendo o dono da casa. Perca tudo, só não perca essa bênção. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se ele fez isso em casas em que ele era apenas a visita, o que ele não faz numa casa onde ele é o dono dela. Em que ele está morando nela toda a vida. Glória ao santo nome do Senhor. Se você foi abençoado por essa palavra, quero te convidar agora a divulgar. Mande para mais alguém. Curta. Deixa aqui um comentário. Deixa aqui o seu testemunho. Eu acredito que o Senhor deve ter falado com alguém através dessa palavra. Tá bom? Se pode fazer o nosso curso, faça. Será uma alegria ter você como aluno. Tá certo? É só clicar aqui no link. Vem estudar comigo. Faça parte no nome de Jesus de Nazaré. Compartilhe o vídeo. Até amanhã. Era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Acabei de chegar do culto e Deus me deu essa palavra. E eu tenho que compartilhar com você. Tá certo? Compartilhe. Até amanhã. A paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.